Eu moro no morro Onde o galo canta seis Onde o sol nasce forte Onde os passarinhos cantam Livremente como o vento Eu moro no morro Onde a água é cristalina Onde o verde é mais verde E o céu mais azul Eu moro no morro Onde o povo é humilde Onde a vida é tranquila E a paz reina ainda Eu moro no morro Onde o galo canta seis Onde a noite é serena E os sonhos são verdadeiros Eu moro no morro 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 Eu morro 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 no morro Legenda Adriana Zanotto